Olá, meu nome é Leandro Ligocchi, eu sou músico e trabalho como arquivista na Orquestra Sinfônica da Unicamp. Em vários anos tocando e trabalhando com partituras, eu vi que é muito raro que o violão seja requisitado para participar de uma peça orquestral. O violão é muito conhecido como instrumento solista, veja por exemplo o concerto de Aranruês, mas realmente são raras as peças em que o violão aparece participando dentro da orquestra. Vou falar de uma participação ainda mais rara do violão na orquestra, que é como personagem de uma ópera. Na Ópera Faustaf de Giuseppe Verdi, o violonista fica na coxia sem ser visto pelo público, enquanto uma das cantoras ensina a tocar o instrumento para acompanhar a voz do solista principal. Esta parte de violão, além de tudo, tem um pequeno segredo para ser tocada. Verdi escreveu um acorde em terças, que é uma escrita pianística. Para tocar no violão fica bastante difícil. São essas as notas que Verdi pede na partitura. Então, o segredo é, para conseguir tocar isso, a gente adapta o acorde que pode ser tocado assim ou assim. O importante é manter a nota da melodia, a nota mais aguda. E aí E aí Amém. Amém.